Ele foi uma das figuras mais presentes da TV, atuando em várias novelas de sucesso. Por isso, no vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco sobre sua história e por onde anda o ator Marcos Winter. Mas antes, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Natural de São Paulo, Marcos Winter veio de família humilde. O ator trabalhou em uma metalúrgica, fazendo pirâmides esotéricas na adolescência. Estreou no teatro aos 17 anos, em 84, atuando na peça Picnic No Throne. Ganhou experiência na área, trabalhando com diversos atores e diretores renomados. Ainda fez vários comerciais na TV, antes de atuar nos folhetins. Sua estreia nas novelas aconteceu em 1988, quando Marcos deu vida a Toninho em Vida Nova. No ano de 89, ainda fez uma pequena participação em Tieta. Em 1990, fez parte da minissérie Desejo. Eu só queria que me operasse logo, para eu poder ficar do lado do meu irmão. Eu estou muito mais abatido pelos interrogatórios do que pelo sofrimento físico. No mesmo ano, viveria um de seus papéis mais marcantes em toda a sua carreira. Sendo jovem, na novela Pantanal. E eu nunca pesquei na minha vida, vim aprender aqui. Quer dizer... Lá no Rio, eu praticava pesca submarino. Em entrevista recente, o ator revelou que em Pantanal ele aprendeu muitas coisas. Comandar a cavalo, tocar berrante e até pilotar avião. Mas disse que nunca ficava tranquilo com as cenas de nudez. Principalmente em sequências feitas dentro do Rio. Morria de vergonha. Acho que foi o primeiro homem a aparecer totalmente nu na TV. Era na cara e na coragem. Só quem ficava à vontade era o Marcos Palmeira. Ele chegava e tirava sem cerimônia. Ele ainda relembrou que viajou 30 vezes para o Pantanal em apenas um ano. Por conta das gravações. E que a parceria entre ele e Cristiano Oliveira deu muito certo. Marcos ainda atuou em duas minisséries na Manchete. Até voltar para a Globo. Em 1991, ele foi um dos protagonistas da novela Felicidade. E sabe como é que eu descobri isso tudo? Isso. Porque eu entrei aqui na tua casa. Passei pela sala, fui até teu quarto. Usando de toda a liberdade que você mesma me deu. Não foi? Aí eu ouvi você comentando isso com a Isaura. Em 93, o ator fez parte da série Agosto. E ainda atuou no Você Decide. Em 94, fez parte da novela Fera Ferida. Atuando como Cassie Jones. No ano seguinte, Marcos Winter ainda atuou na segunda versão de Irmãos Coragem sendo Duda. Uma curiosidade é que Winter e Marcos Palmeira também foram irmãos nessa novela. Assim como em Pantanal. Em 96, ainda fez parte de Fim do Mundo. Por que diferente, mãe? Por que diferente? Eu não forcei a Ritinha a nada. Ela saiu comigo da festa porque ela quis. A Ritinha não é mais nenhuma criança não. Ela tem 17 anos. Marcos continuou emplacando diversas novelas globais nos anos 90. Em 97, fez parte de A Indomada. E ainda atuou no filme Lua de Outubro. Teve papel em Pecado Capital e na novela Vila Madalena. Na década de 2000, o ator teve menos oportunidades na TV. Mas ainda assim, continuava atuando em várias novelas globais. Fazendo participações menores. Em 2001, fez Estrela Guia. Dois anos depois, ainda atuou na novela Agora Que São Elas. Em 2005, assina contrato com a Record. Na emissora, o ator foi Eduardo na novela Essas Mulheres. Perdão, pretíssimo. Mas para que a justiça seja completa. Eu peço a imediata liberdade da minha cliente Maria da Glória Assunção. Além da TV, Marcos continuava se dedicando ao cinema. Atuando, por exemplo, no filme Vestido de Noiva. Ainda fez participação em Pé na Jaca e na série Amazônia. Em 2007, o ator viveu o deputado Narciso na novela Duas Caras. Eu não gosto nem um pouco desse papel, mas é isso que eu tenho sido. Eu tenho sido um espectador privilegiado da sua vida. Aliás, basicamente é isso que eu tenho sido desde que a gente está junto. Marcos Winter ainda teve passagem pelo SBT. Tendo papel de destaque na novela Vinde-se um Véu de Noiva. Sendo o vilão Doutor Homero Reis. No ano seguinte, voltou a Globo. Atuando na 18ª temporada de Malhação. É isso também. Porque quando você conversa com um usuário de drogas, você nunca sabe se ele está falando a verdade, se ele está mentindo. Com que tipo de gente ele está andando. É porque lá no Beco tem todo tipo de gente. Foi neste período que o ator passou por sérios problemas financeiros. Na época, ele foi obrigado a vender sua casa de luxo no Rio de Janeiro. Para quitar suas dívidas. O ator, em entrevista, ainda declarou o seguinte. Nos últimos 7 anos, fiquei 4 anos e meio, quase 5 sem renda. Ou seja, tudo que eu tinha foi. Não sei por que com essa demanda toda de mercado, eu não estou trabalhando. Em 2013, Winter ganhou nova oportunidade na Globo. Sendo Reinaldo na novela Flor do Caribe. Em 2015, Marcos foi um dos protagonistas da série Magnífica 70. No canal pago HBO. Na história, ele foi Vicente. O ator ainda fez parte de algumas novelas bíblicas da Record. Em 2016, atuou em A Terra Prometida. No ano seguinte, foi Osvaldo na novela Apocalipse. E ainda atuou na novela Jesus. Em 2018, Marcos disse que é a favor da descriminalização da maconha. O ator ainda chegou a fazer uma peça sobre o uso da droga. E ainda tentou levar o projeto para a televisão. Acho uma verdadeira hipocrisia o que se ganha com o tráfico. Quero ver se tem algum macho que proíbe o chope ou o vinho no país. Em 6 mil e tantos anos de história, não existe registro de alguém que tenha morrido por causa da maconha. Ele ainda revelou que prefere não ter nenhuma rede social. Minha palavra é muito pesada. Então, fiz a escolha anos atrás de não fazer parte de nenhuma rede social. Disse o ator. Marcos sempre foi engajado em causas a favor dos direitos humanos. Buscando combater também o trabalho escravo e a violação sexual infanto-juvenil. Acho que se tivesse rede social, já teria tomado um tiro na testa. Complementou a entrevista ao Jornal Extra. Após 7 anos longe da Globo, o ator recentemente atuou na série Segunda Chamada. Na trama, ele foi Alberto, um homem que sofria com as sequelas de um AVC. Pra quem não sabe, o ator foi casado duas vezes. A primeira união foi com a atriz Rose Abdala. E a segunda com Paloma Duarte, com quem tem uma filha, que seguiu os passos do pai. Ana Clara Winter, filha de Marcos, recentemente fez parte da novela Malhação. O ator falou sobre como estava orgulhoso. É bacana demais. Que ela faça muito bem, aprenda bastante. Marcos Winter conta com mais de 40 trabalhos na televisão. Ele é considerado um dos galãs da TV dos anos 90. Atualmente, o ator está com 54 anos. E você, considera Marcos um dos grandes nomes da televisão? Você gostaria de ver o ator em papéis mais relevantes? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Veja também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau.